Boa tarde, olá a todos, bem-vindos a mais um só para nós, como sempre com uma convidada muito especial. Muito obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Maria João, tu estás ótima, dá para perceber. Como é que está a Tereza? A Tereza está prestes a ter um filho. Pois é. Também está ótima, está numa... eu acho que eu não sou mãe, portanto, mas deve ser uma fase muito feliz, especialmente quando é o terceiro filho. Aliás, nós ontem pudemos assistir que ela está mesmo, 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 mesmo a ter. Já está ali a sentir uma dorzinha na hora. Eu não vou revelar se é menina ou menina. Pois, porque ela não quis saber. Não quis saber. Olha, como é que está a ser fazer esta pessoa? Olha, está a ser muito bom, porque me obriga a respirar imenso, porque eu sou muito mais ansiosa que a Tereza, e então é ótimo fazer assim um ritmo diferente. Eu acho que lá em casa notaram, o meu marido acha que eu estou mais calma, a minha mãe também, e está tudo assim... Apesar do ritmo das gravações, que às vezes é muito intenso, não é? Sim, apesar do ritmo, eu acho que ganhei uma pacificidade que não tinha, e é um desafio, é um desafio muito grande, e é ótimo também poder contracionar com atores maravilhosos. É só estrelas, coração de dor. Pronto, então, olha, estás preparada assim para responder algumas questões dos nossos fiéis seguidores? Sim, sim, sim. Olha, então vamos começar já aqui com o comentário da Carolina. É uma pergunta assim mais pessoal. A pergunta é se tu gostas de viajar, e que viagens já fizestes, e quais as que aconselhas? Ok, então, eu gosto muito de viajar, mas mais que... eu não sou nada boa de turista, nunca sei os sítios onde estou, nunca... não ando com mapas, não ando... Então, o que eu gosto mesmo de fazer é tirar um tempo, ou seja, 15 dias, um mês, e ir viver para um sítio. E... ou então, como tenho uma profissão em que dá para fazer muitas reciclagens, e há sempre métodos que eu gosto de aprofundar, e agora faço sapatear também, também é ótimo para viajar, eu gosto de fazer workshops fora. Então, por exemplo, já fui para Ibiza fazer clown, e adorei, fui para Barcelona fazer clown, fui para Madrid estudar teatro, Paris estudar teatro, fui seis meses, fiquei três anos, adorei, espero que Paris não perca nunca a cidade que é, e que é maravilhoso viver lá, que surpreende-me imenso, gostei imenso. Fui para Nova Iorque também, e... Portanto, és uma aventuraira. Eu gosto muito de... não sou muito, mas gosto muito de viajar assim. Mas gostas de sair da tua zona de conforto, não é? Sim, 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 sim. E também é produtivo, não é? Sim, muito. Como é que podes buscar muito nesses locais? Sim, e relativiza muito porque realmente é importante descobrir que eu às vezes penso de uma maneira porque também sou portuguesa, portuguesa ou porque tenho uma cultura que não é das outras pessoas, que pensam de uma certa maneira porque... E isso é muito interessante descobrir quando se está com outras nacionalidades. Abre muito, não é? Sim. É muito bom. Portanto, fazer workshops fora, eu acho que é melhor. Aconselho, sim. Aconselho, vivamente. O Daniel Paz, que ao lado do Daniel, está sempre muito ativo aqui em Só para Nós. e ele pergunta como é que está a ser representar esta personagem e representar com atores mais novos. Ah, sim, é uma boa pergunta. Representar com atores mais novos. É muito interessante. Eles são muito diferentes, os meus filhos. E virá um outro que eu não vou dizer, se é menino ou se é menina, que é mesmo um bebê. Então, aí é surpreendente, mas é muito interessante porque é um estímulo sempre inesperado, não é? Porque há... Eles são muito engraçados. Vocês também se divertiram imenso. Sim, e porque são idades muito diferentes. A Noa tem nove, fez dez, fez dez. E o Lourenço tem dezessete. E então, são idades e um adolescente é sempre uma... É uma caixinha de surpresas. Sim, e ela também é muito querida e são muito, muito, muito engraçados. E ajudam imenso e são... Eu tenho o texto sempre todo muito bem sabido. E são muito... Fazem o trabalho de casa. Fazem o trabalho de casa. E depois vêm das aulas agora, às vezes. E são mesmo giros. Eu adoro. Gosto muito. Faz ser uma ótima experiência. Sim. Sim. E ajudam muito a Teresa, não é? Porque a Teresa é mãe. E como eu não sou mãe, e estar ali com aqueles dois e conviver com eles, sinto já... Já sou de um carinho por eles enorme, já. E... Já sou uma família igual. Sim. Sim. Temos aqui mais comentários, porque isto não estão a... Não param de chegar. A Maria, Pedro, diz que adora a Teresa, que é uma personagem muito simpática. E a pergunta dela é se sempre quiseste ser atriz. Sim. Desde... Desde pequena. Mesmo muito pequena. Quando perguntavam o que querias ser quando fosses grande. Acho que querias ser imensas coisas, mas houve uma altura que quis mesmo ser atriz. E fui... E comecei nova. Comecei com o 14, fui para o Teatro de Carnide. E... E apaixonei-me pelo teatro e comecei a fazer. Fui... Tinha um professor que é maravilhoso, que é o Paulo Ferreira, que eu gosto muito. E... E pronto. E comecei a ir. Sim, sim. Mas comecei a ser atriz, já vou dizer. Quando vi os Goonies, que eu adorava, é um clássico. Um clássico. E eu achava que queria... Queria estar ali no meio daquelas aventuras todas e fazer o que eles faziam. E ainda bem. Ainda bem que seguiste por essa camara. Olha, mais comentários. Vamos a isto. O Daniel Paz, como eu disse, ele é muito ativo. E ele põe aqui uma questão muito engraçada. Pergunta como é que se chama aquele quizomba que aparece em algumas cenas da novela e quem o canta. Olha, ele diz que só sei que é... E é, e 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 é... Se calhar o Daniel pode mandar um e-mail para a SP, se calhar poderão ajudar. Vamos dizer, eu peço desculpa, mas... Não sei, adorava saber, mas vou perguntar amanhã. Ok. Então, olha, a Juna Sofia, que adorava ser atriz também, e me pergunto o que é que lhe aconselhas? O que é que aconselho? Aconselho... Ah... Deixa eu pensar como é que... Ah... Na zona dela, se houver teatro, por exemplo, em Carnida, havia o Teatro de Carnida e foi lá que eu fui. E... Ah... Eu não sei onde é que ela vive, mas... Pois, ela não... Não diz para dizer que ela mande essa informação. Mas, por exemplo, eu sei que há muitas juntas de freguesia que promovem o curso de teatro. E foi aí que eu comecei. Portanto, há sempre, ao procurar na agenda cultural, se isto for em Lisboa ou no Porto, não sei, normalmente vem cursos de teatro. Mas eu acho que nada como ter um professor para começar a experimentar e a perceber se é mesmo aquilo que se quer. Porque também há pessoas que vão, começam a ensaiar. Para que desparar-te. Se continua a ter a possibilidade de ter ensino artístico nas escolas, que é logo também uma maneira de ver e de definir-se o que é que se quer. Tanto a nível da música, como a nível do teatro, como a nível da dança, quanto mais ensino artístico nós tivermos, também mais artistas e mais especialistas vamos ter. Portanto, é do ponto de vista sempre da formação, não é? Ah, sim. Eu acho que sim. Porque é uma... quer dizer, qualquer colega meu eu considero um ator. Não é por aí. Mas eu acho que é uma ferramenta que já ninguém nos tira. E o curso de teatro é sempre muito bom para nos conhecermos melhor a nós e para dominarmos o nosso corpo e saber as potencialidades que ele tem. Portanto, eu acho que a formação é sempre bem-vinda. João Carlos diz que gostava muito da tua personagem na Vingança. Ah, melhor. Muito diferente da Teresa. E pergunta como é que constrois as personagens. Como é que eu construo as personagens? Para já, quando... em televisão, dão-nos logo uma data de episódios e dão-nos uma sinopse do que é que é a novela e qual é o nosso papel na novela. E a partir daí, é ler... por exemplo, ler novela, ler muitos guiões e vejo o que é que dizem da personagem, o que é que ela diz e a partir daí começa a materializar o que é que será esta mulher. Como é que ela será? Como é que ela reage? Como é que ela se veste? Porque tudo é importante. Desde guarda-roupa... toda a gente tem uma ideia da personagem e, no fundo, é tentar conjugar tudo para criar aquela pessoa e que seja credível. E depois também interagir com os outros atores. A maneira como eles olham para nós também define muito a nossa personagem. Mas não acho que haja uma regra. Eu construo uma personagem em teatro de uma maneira diferente às vezes do que eu estou em televisão e nem sempre... Às vezes é por uma frase que ela diz que eu acho, ah, isto é tão característica desta pessoa ou... Até porque em novela, vocês não sabem qual vai ser o desfecho, não é? Sim, sim. É uma obra aberta. É uma obra aberta, sim. Em teatro já sabe como é que acaba e começa a peça. E também é... e acho que há uma... acho que o exterior é muito importante. Daí, por nós, no programa, no Leste Especial, acompanhamos sempre muitas mudanças visuais. Sim. É uma parte também fundamental para interiorizar a personagem. Sim, sim, sim. Eu acho que é muito... e é muito interessante. O tal cabelo, a maquiagem, tudo isso, ah, é importante. Sim. E ajuda imenso. Ajuda imenso. Como... coisas, por exemplo, como sapatos. Eu acho que é uma coisa que ajuda imenso. É a visão diferente de uma mulher que usa saltos. saltos de uma mulher que não usa... que só usa saltos rasos. São... às vezes o exterior diz muito do... do que é aquela pessoa. Não tenho preconceito nenhum contra... começar pelo exterior e depois ir ao interior. Muito bem. É que, Carla, pergunta qual foi o projeto que te deu mais prazer fazer. Projeto que me deu mais prazer fazer. Eu acho que é sempre o último. É sempre o último. É sempre o último que se está a fazer, porque... É tentar acrescentar sempre um desafio de uma coisa que não se fez até agora. Mas houve projetos que eu gostei imenso de fazer. Em televisão, pelas pessoas com quem contracionava, pela equipa. Em teatro, pela experiência que foi. Eu gostei imenso de fazer uma peça que era o Dias de Vinho e Rosas, por exemplo. Já há algum tempo outra que foi os últimos três dias de Fernando Pessoa, no São Luís. Pelo grupo de atores, pela maneira como foi dirigida, pelo texto. Mas, neste caso, dois projetos que eu tenho agora. Uma é uma peça que estou a escrever e é o meu primeiro projeto pessoal. e outra é o Coração Doer, porque está em aberto e é um projeto que ainda não acabou. Portanto, é sempre um estímulo e é sempre... Todos os dias é um novo passo. Vou ficar à espera do convite para essa peça, sabes bem. Agora, a Francisca diz que adora a família e da Teresa. E pergunta se tu és mesmo... Ai, não, eu ia ter... É uma desilusão, não, não. Eu adoro comer carne, adoro comer peixe, adoro comer tudo. Sou um bom garfo, como se costuma dizer. E és boa a cozinhar? Não, péssima. Péssima. É uma liga de cozinhar. Pronto, eu cozinho muito mal. Mas é um... Quando a pessoa faz uma coisa mal, eu acho que é sempre uma hipótese de começar a fazer bem. Portanto, tenho sempre, quando estiver assim... Não é assim nada para fazer, que espero que nunca esteja, mas quando houver qualquer coisa que eu me quero dedicar, vai ser aprender a cozinhar e a... E também tem a ver com... Eu cozinho mal porque eu sou muito ansiosa. E eu acho que com a Teresa, se calhar, vai ser... Já é um passo mais para começar a... Olha, porque quem sabe vais ainda interpretar um personagem que... Sim, que seja uma chefe, por exemplo. Porque não, não. Sim. Olha, é aqui o Joaquim Sousa. Pergunta como se vai chamar o bebê de presa. Ai, se não pode ser, se fosse lá, se é um menino ou uma menina. Pois. Não te pode contar. Mas está muito mal, mas hoje à noite acho que se vai descobrir. Ah, já vou. A Marta Santos diz que a Teresa é muito criança, muito ilogista para a Teresa. Sim, a Teresa... Tiveste mesmo de aprender a fazer a compuntura e se resulta mesmo, perguntei a ela. Eu não aprendi totalmente porque é um curso de três anos. Ou mais, agora não sei se estou a dizer certo, mas mínimo três anos para aprender a pôr agulhas. Eu tive formação na Escola de Medicina Tradicional Chinesa, que aconselho vivamente, e tive uma formação básica do que é a Medicina Tradicional Chinesa, até porque a Teresa é formada em Medicina Tradicional Chinesa, daí há a compuntura. E tenho noção dos meridianos, tenho noção de porquê que se põe as agulhas de aquela maneira, mas não tenho formação completa, porque seria preciso mais tempo e indicação. Lá está um curso que eu, por exemplo, gostava também de fazer. E já experimentaste o que já fizeram? Não posso revelar aqui, mas eu tenho fânico de agulhas. Portanto, eu não faço ciato, não dói nada, não dói nada, porque conheço muita gente que faz, mas eu prefiro a tuiná. Há vários tipos de tratamento na acupuntura, na Medicina Tradicional Chinesa, que é a fitoterapia, a dietética, a massagem tuiná, que é o que eu prefiro em relação à acupuntura. Portanto, eu prefiro a massagem, às acupunturas têm efeitos meninos. O Luís pergunta, é aquela pergunta que a Teresa dizia-se, que vai ser difícil responder. O que gostas mais, teatro, cinema ou televisão? Teatro. É difícil. Teatro. Eu gosto de... Sim. É especial, por mim, teatro. É, porque é irrepetível e é uma adrenalina diferente, é uma respiração diferente e é um momento com o público que é muito especial. É, faz a menina, é tão próxima. E acabas de perceber qual é, se as pessoas gostam, se elas gostam na hora, não é porque... Sim, e há ali uma comunidade de pessoas que foram ver. Eu mesmo como espectadora, eu adoro ir ao teatro e sinto sempre isto, que é muito democrático. Com o espectador, não interessa background, mas ali estamos todos a partilhar um momento único e eu acho que isso é tão especial, é tão... Qualquer espetáculo, e mesmo ir ao cinema, para mim é uma coisa ótima, porque há ali uma comunidade de pessoas que saíram de casa, foram ver aquele espetáculo e é muito... Há um sabor muito especial nisso e há... E então quando se está a fazer e saber que foram as pessoas que saíram de casa para ir de propósito, ver... Eu acho incrível, eu acho que o público tem sempre uma... Tem de ser sempre valorizado por isto. Teve uma opção de ir ver um espetáculo, um sítio, acho que é sempre... Portanto, está respondendo. Um teatro. O Pedro elegeu-te, o Pedro diz que adora, e a pergunta se tens muitos cuidados com ele. Por acaso tenho. Por acaso tenho. Eu tento arranjar sempre um bom shampoo adequado ao cabelo, uma máscara, uma... Mas, sim, gotas no fim, para pôr... E tem de ser... Sim, mas tenho... Porque às vezes não é com o secador todos os dias. E eu pinto o cabelo desde muito nova, e então tenho sempre de ter bastantes cuidados. Olha aí, a Elvanda diz que também é atriz, e queria perguntar-te como é que te concentras antes de começar a gravar? Como é que eu me concentro antes de começar a gravar? Há cenas e cenas, mas todas requerem concentração. Mas há... Depende da cena, e para mim é pensar o que é que está em jogo naquela cena. O que é que eu vou jogar agora? O que é que é... Qual é o... Nem é qual é o objetivo da cena, mas é o que é que está em jogo com aquela... Com aquela pessoa com quem eu estou a contracenar. O que é que eu quero? E o que é que ela quer? E como é que... Como é que vamos jogar? Há sempre um... Eu tenho um mestre de teatro, que é o Filipe Golié, e ele dizia sempre uma coisa, que é olhar nos olhos do outro ator e pensar como é que nós vamos jogar hoje? Como é que é o nosso... Portanto, é uma coisa que acontece, não é? Sim, e é também estar com outra pessoa e estar preparada para dar o que tem que se dar na cena. Não sei se responde muito bem, mas é o que eu penso. A Joana Sofia pergunta quem é a tua maior inspiração. Filipe Golié. Quer explicar-se que ela é uma fala? Sim, Filipe Golié é um mestre de teatro com quem eu estudei em Paris e que foi muito importante para mim, foi onde eu fui fazer um workshop de seis meses e fiquei dois anos a estudar com ele, porque define uma coisa que eu acho que é muito importante, que é ter prazer a representar. que eu antes achava que tinha de estar concentrada assim e muito tensa porque ia fazer uma cena e ele ensinou-me, pela técnica dele que é muito difícil, é a chamada via negativa, que é dizer exatamente o que é que se está a fazer mal. Portanto, tu entras em cena e ele diz logo, ninguém entra em cena assim e sai. E fui dois anos a sair de cena porque estava muito mal, mas estimula a vontade de querer estar em cena e a ter prazer a representar, porque se nós não temos prazer no que estamos a fazer, ninguém vai ter prazer a ver-nos representar. Sim, é Catarina Gil, pergunte se tu gostavas de voltar a representar. Sim, claro, 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 até porque é uma linguagem diferente e é outro, tem outros tempos e sim, e lá está, é um, quando começamos já sabemos o que cursou da personagem e isso tem muito diferente de televisão. Apesar de eu gostar muito de fazer televisão, que é um treino diário constante, é sempre um treino gigante, mas cinema sim, claro que sim. Eu queria dizer que você está a fazer três coisas. Sim, sim. Então, com o mesmo. A Susana S. pergunta qual foi a pior cena que já fizeste e porquê? A pior cena. A pior cena. Não sei. Não é difícil responder. Eu acho que sempre, aquelas em que uma, se calhar, eu não tenho presente nenhuma, mas há sempre uma cena em que nós queremos repetir e isto não dá para repetir, ou em teatro então é impossível, mas em que às vezes pensa, ah, joguei mal, não era isto que se calhar a cena pedia, ou, não sei, é se calhar uma em que eu acho que não podia ter dado mais e por algum bloqueio não dei, ou porque... porque essas cenas depois são de úteis para perceber o que é que falhou, não é? O que é que... Mas... Na altura é horrível, portanto não... Mas eu não tenho... Eu tenho que confessar que não tenho televisão, mas vejo... Vejo na internet, não tenho televisão, mas vejo na internet e vejo que estão disponíveis os episódios. Ultrapassei, sim, ultrapassei um bocadinho aquela coisa de, não, eu não gosto de me ouvir, eu já sei que a minha voz é aquela, já sei que eu... E tenta desfair-me e ver, ai, aqui, podia... Sim. É difícil ver e achar que aquilo está tudo bem, não é? Sim, 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 há sempre coisas a melhorar. O que é bom nesta profissão é que há sempre coisas a melhorar. A cena podia ter sido sempre muito melhor. Pronto, isso é bom sinal, não é? Quando se pensa assim. Olha, esta pergunta veio um bocadinho contra aquilo que tu já falaste há pouco, o comentário é da Mónica, diz que adorou a Bélio Paparazzo, e como é que ia gravar um filme, se é muito complicado? Não, é um trabalho de ator, portanto é... É um guião, é um tempo de cena, está bem, depende da personagem. Há personagens que são muito complicadas de manter e de... E têm de estar com um nível emocional muito alto, não é? E isso às vezes é o que custa. É aquela famosa história de levar a personagem para casa, de tentar às vezes conseguir sair da personagem. Eu nunca separo muito a minha vida pessoal, da minha profissão, porque eu acho que tudo influencia. Mas eu acho que se for é porque às vezes a intensidade é tão grande. Que é inevitável, não é? Que é inevitável, mas não acho que seja... É trabalho, é o meu trabalho, portanto tudo é... Sim. A Soraya pergunta qual é o projeto que te deixou mais saudades. O projeto que me deixou mais saudades... Houve muitos... Por exemplo, foi muito importante um projeto, que foi o da Maria João Luís, em Ponto de Sor, que foi a casa de Bernardo Alba, com várias atrizes e onde a Maria João Luís tentou... Tentou, não, e juntou mesmo a comunidade de Ponto de Sor. E isso foi incrível porque... E foi aí que me levou também a querer ir para fora e estudar mais, porque de facto aquelas mulheres que faziam parte do coro, muitas eram professoras e muitas tinham outras profissões e chegavam ali e estavam tão felizes de estar em cena, que foi isso que me despertou. Ah, eu é que devia estar assim, não é? Sempre feliz de estar em cena. E esse deixou-me bastante saudades pela comunidade e trabalhar com... com pessoas que estavam tão felizes de estar a fazer teatro. E isso eu acho... que transmitiram essa boa energia. Sim, muito saudável. Ainda a Catarina Gil, diz que gosta imenso do estilo da Teresa e pergunta onde pode arranjar essas peças. Essas peças... Essas peças... Eu tenho de falar com a figurinista que é a Dora, que eu acho que também fez um trabalho incrível e eu acho que... E ajudou muito à construção da personagem, aquele estilo com as echarpes e os cintos, porque eu acho que... Eu gosto muito disso na Teresa, porque eu acho que ela tem uma preocupação em se vestir e um estilo muito próprio e... E isso está... Está tudo lá. Na maneira dela ser e na maneira dela se mostrar. Mas tento falar com a figurinista, com a Dora, que lhe pode dizer onde é que pode... onde é que pode arranjar aqueles vestidos e aquelas echarpes e aquilo. que são lindos. E aquelas saias maravilhosas. A Idelina diz que... Começaste a fazer televisão muito novinha, ainda me lembro de ti numa aventura. Ah! O que guardas deste projeto? Ah, esse projeto eu adorei, porque fomos para o Norte e gostei imenso, porque foi com dois colegas meus, que eu já conhecia há muito tempo, mas nunca tínhamos trabalhado juntos e ficámos... Éramos os bandidos. E a partir... E sempre que nos encontramos, e encontramos-nos várias vezes, até porque vivemos perto uns dos outros e sempre que nos encontramos, quando vamos ao Tiago, assim é quando vamos sair à noite. Acabamos por falar sempre disso. Eu gostei imenso de fazer esse projeto. Então, olha, esta pergunta vem mesmo, a calhar porque é da Maria. Ela pergunta precisamente se gostas mais de fazer de boazinha ou maazinha. Mas os personagens mauzinhos têm sempre o sentido do humor que eu gosto muito. Os bonzinhos, o desafio, para mim, é sempre não os tornar... Desculpem-me, mas não os tornar chatos, porque... E que tenham ondulações, que não sejam... Porque... Ninguém é bonzinho sempre e ninguém é mauzinho sempre. Todos nós temos momentos. A Carla pergunta como é que se mantém-se tão elegante? Como é que eu me mantenho tão elegante? Uma das coisas que eu estive a treinar fora foi Suzuki, que é uma técnica japonesa. Estive nos Estados Unidos a estudar e já tinha estudado em Paris. E é uma técnica de voz, mas que é muito para atores e é muito física. Portanto, eu estive um ano a treinar sempre. E consecutivamente... E é um ritmo bastante árduo. E, portanto, isso também me dá logo uma postura física. Depois sempre fiz ginástica. E sempre fiz ginástica. E faço ginástica em casa. E faço sapateada agora. Portanto, também ajuda. Também é um exercício. E faço yoga de manhã e xikung, porque aprendi a medicina tradicional chinesa, que é para respirar melhor. Mas faço sempre exercício. Acho que é muito importante para um ator também estar sempre exercitado. E também tens cuidado com a alimentação. Tens... Tenho, tenho, tenho. Que é fundamental. Gosto de comer tudo, mas com moderação. A Tânia pergunta se viver fora de Portugal foi difícil. Sim, em momentos que sim. Mas eu acho que é tão estimulante e é tão... Quando uma pessoa vai estudar, está sempre muito protegido também, porque tem um grupo de colegas que estão na mesma situação. Portanto, muita gente estava fora também. E isso acaba por unir muito as pessoas. Eu não fui para fora sem fazer nada lá fora. Isso deve ser bem mais complicado. Portanto, foi com um objetivo muito claro. Por isso facilita um bocado. Mas tem momentos muito felizes e tem outros momentos em que o pessoal tem saudades. E gostava de ligar a um amigo para ir falar ou para irem sair juntos. Mas tem tudo. Olha, o Pedro Marques pergunta onde é que aprendeste sapateado? Porque ele também gostava de aprender. Ah, então... Eu aprendo com o Michel agora. Que é bem conhecido. Que é bem conhecido. Na Rua do Século. E eu acho que se ele fizer um Google de sapateado em Lisboa, aparece vários sítios onde ele pode fazer. Há mesmo um... Acho que é um Facebook de sapateado. Mesmo onde ele pode ir à procura. E... Foi lá. Eu comecei a fazer fora. Não foi em Portugal. Mas cá há bastantes oportunidades para fazer sapateado. Pelo menos em Lisboa. Que é onde eu vivo. Portanto, é onde eu sei. Olha, estamos mesmo quase a terminar. Isto passa no instante. Portanto, mas para finalizar, vamos só responder aqui à questão da Carolina. Ela pergunta se já conhecias o Douro e se ficaste fã. Ai, fiquei fã. Fiquei fã. Ai, adoro. Não, não conhecia. Assim, não conhecia o Porto. O Porto, mas a região do Douro. Agora sim, um saco é o Porto. Mas conhecia... O Douro, não. É lindo, não conhecia. É lindo, não conhecia. É lindo, é lindo, lindo, lindo. Lindo, pinhal, tudo aquilo é maravilhoso. E adoro ir lá. E adoro. Eu gosto muito de vinho, confesso. E tem uns vinhos maravilhosos. Mas toda a cultura do vinho. Não é vinho... Mas é... Tudo que envolve. Sim, e é lindo, lindo, lindo. É muito, muito bonito. É uma sorte, não é? Poder tomar a vida. É, isso aí foi uma privilegiada. É ser... É ser filha. Numa das famílias do Douro, não é? Sim, tenho uma casa assim. Olha, menina Jó, espero que tenhas gostado. Já sei que tu não vais revelar mais pormenores acerca da novela, não é? Porque o que tem que fazer é ver. Assistindo ao Coração do Douro, porque vale a pena estar cada vez melhor. Ainda bem, ainda bem. E vamos esperar para ver o que vai acontecer ao 13. Sim. Porque é por vir ainda muita coisa. Vem, vem, vem. Portanto, fiquem atentos. Muito obrigada. Muito obrigada a eu. Beijinhos para todos. Beijinhos. Beijinhos.